Fala aí Freedom Family, vamos que vamos, tá começando mais um Freedom Connection aqui pra vocês Mano, o Freedom Connection de número 96, gente, olha, falta mais 4 episódios pra gente chegar a 100, galera Vocês fazem ideia disso, 100 episódios de Connection, 100 vezes a gente dando muita dica pra vocês Conectando vários canais, quando chegar a 100 vão ser 300 canais conectados, mano Então bora lá conectar mais 3, dar bastante dica pra vocês, falar bastante sobre o YouTube Falar bastante sobre como deixar o seu canal mais apresentável, mais organizado, enfim, esse é o Connection, bora lá E começando o Connection, nessa semana a gente vai vir aqui com um canal dedicado a RPG, que é o canal Nerd Kit E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um episódio de Knights of Pen and Paper Diretamente de onde a gente parou, bom, eu vou primeiro dormir Aproveitar que a gente ganhou uma grana boa, mano, eu vou comprar mais item de cura, tá ligado? O canal é muito indicado pra quem curte esse gênero de jogo, velho, realmente bastante indicado Ele tem uma série muito bacana, onde ele monta um personagem no RPG de acordo com o que os inscritos pedem É muito legal essa interação, fica um bagulho bem fora Sem contar aí os diversos vídeos que ele traz com jogos do gênero Sobre as dicas que a gente pode te dar, a primeira é pra escrever uma descrição sobre o seu vídeo Ali no campo da descrição dos vídeos do YouTube, mano Ou seja, descreva realmente o seu vídeo ali Porque a descrição, ela ajuda no mecanismo de busca Então, velho, faz uma descrição maneira E falando em descrição, outra dica que a gente pode dar é pra fazer a descrição do seu canal lá na aba sobre E a terceira dica é pra trabalhar melhor nas suas thumbnails, cara Eu vou dar uma dica pra você, quer ver, ó Nos vídeos do jogo Knights of Pen and Paper, por exemplo Você usa a mesma thumb, então parece que sempre é o mesmo vídeo, não tem diferença Então trabalha em cada vídeo, coloca ali os mesmos aspectos A mesma cor, por exemplo, de fonte, a mesma fonte, a mesma letra Mas sempre muda algumas coisas, muda a imagem do personagem Muda o texto, muda o formato, entendeu? E agora a gente vai se conectar com o canal que tem trazido gameplays de Minecraft E recentemente também vídeos voltados a terror e tudo em mobile Vamos conhecer aí o Zê Renan Renan, a mesma dica que a gente deu pro parceiro anterior eu vou ter que dar aqui pra você também Que é a respeito das descrições Descreva o seu vídeo ali nas primeiras linhas da descrição dos vídeos, demorou? Segunda dica é a respeito da facecam Quando for usar a facecam, tenta usar ela em algum local onde tenha uma certa luz vindo até o seu rosto Um contraste, pra você ficar com algo iluminado A facecam tem que ter uma iluminação E por se tratar de gameplays no mobile, você tem que deixar a facecam estável, né? Você tem aí esse problema dessa instabilidade Enquanto você tá jogando no seu smartphone e você tá se filmando e tá se mexendo Então tenta deixar as mãos apoiadas em algum lugar, apoiadas numa mesa Em algo que você deixe o mais estático possível, demorou? E por último a gente vai conectar aqui o parceiro Green Fox Que tem aí o canal focado em gameplays Mas naquele estilão de edição frenética, mano Com muita zoeira, com muita coisa acontecendo Enfim, bora conhecer Eu não consigo ler Filho da pô Ah, tá perdendo William Joko... William Jokovski Moro em Albania Tem 16 anos Gostava de escrever Fotografia E criava jogos Perdeu o anel de... Dois dias depois de... Eu não sei o que significa wedding Casamento Guspia No... No drink dos outros E é um ativista social A gente viu aqui no seu canal que você ficou um bom tempo sem postar vídeos E a primeira dica que a gente já vai dar Que serve pra todo mundo E a gente sempre fala É que a frequência é um dos pontos mais importantes do YouTube Brasil Hoje em dia do YouTube mundial Do YouTube do universo, mano Frequência é realmente muito importante Mano, trabalhem a frequência A segunda dica é pra você organizar o seu canal em sessões E também fazer um trailer pra ele, mano Isso é bem importante E a terceira dica também Que a gente já falou com os outros parceiros É pra você colocar ali uma descrição Na aba sobre do seu canal Ou seja, ir lá falar um pouco sobre o canal E também utilizar ali As primeiras linhas da descrição dos vídeos Pra descrever o vídeo que você tá postando em questão Demorou? Então é isso aí, rapaziada Mais um Connection fica por aqui Espero que vocês tenham curtido Mete like Não se esquece de se inscrever no nosso canal E acessar o site pra conhecer um pouco mais do nosso trabalho Beleza? Vou ficando por aqui Um grande abraço pra geral Fique na paz E eu fui! Um grande abraço pra ver Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma